Oi gente tudo bem agora mais uma receitinha então vamos lá bom gente tem um ovo aí vou colocar aqui só uma colher de açúcar uma colher de óleo meia xícara de banana amassada uma xícara de farinha de trigo e meia colher de fermento em pó as duas colheres de água ou leite que vocês tiverem e eu já tenho a frigideirinha que já tá untada e agora vou colocar aqui a massa e essa massa ficou muito bonita e aí e aí e aí e aí Vamos lá. E aí, gente, é só vocês irem virando para ele cozinhar no meio. Vamos lá. Pronto, gente. Cortei, ó, como é que ficou. Tá vendo? Ó. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente.